Nossa estrela mais próxima, o Sol, uma das cerca de 400 bilhões em nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol tem influências extremamente importantes em nosso planeta. Ele controla o clima, as correntes oceânicas, as estações e torna a vida vegetal possível por meio da fotossíntese. Sem o calor e a luz do Sol, a vida na Terra não existiria. Mas aí vem uma pergunta. Como esse calor é produzido lá dentro do nosso Sol? E além disso, o que existe dentro da nossa estrela? Pelo fato do Sol ser a nossa estrela mais próxima, ele tem sido alvo de estudos e observações por satélites, telescópios e sondas durante séculos. E embora ainda esconda muitos segredos, aprendemos muito sobre como funciona essa gigantesca bola de plasma. Inclusive, o que acontece em suas profundezas. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo como sempre. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o Universo. É impossível simplesmente olhar para dentro do Sol, pois não existe uma tecnologia que consiga ver além das camadas espessas de gás e plasma da superfície. No entanto, usando a física e algumas modelagens computacionais, é possível prever as intensas condições internas do Sol. Além disso, observando também a sua atmosfera e sua superfície, por assim dizer, facilita o nosso entendimento sobre as profundezas escaldantes da única estrela que nos dá a vida. Nessa viagem rumo ao interior do Sol, nós vamos passar por seis camadas no qual o Sol é dividido. As três primeiras são a coroa, cromosfera e a fotosfera, e são as três camadas externas do Sol. As últimas três são zona convectiva, zona radiativa e núcleo, e são as camadas internas da nossa estrela. Então, começaremos com a camada mais externa do Sol, a coroa, e aliás, a mais quente fora dele. Aqui estamos nós, a coroa, também chamada de Corona. Ela é a camada mais externa do Sol e se estende por oito milhões de quilômetros acima da superfície e mal aparece em nossa visão. Uma das técnicas de observá-la é usando ondas de raios-x. Porém, a melhor forma de vê-la é durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueia quase todo o brilho da superfície do Sol, de forma que apareça apenas um anel brilhante. Esta é a coroa. Lembra que eu disse que esta camada é a mais quente do Sol fora dele? Pois bem, as temperaturas da coroa solar chegam até 2 milhões de graus Celsius. Cerca de 360 vezes mais quente do que a superfície. A razão do porquê essa região é mais quente do que a própria superfície do Sol ainda é um mistério. Afinal, em teoria, quanto mais longe de uma fonte de calor, mais frio vai ficando. Mas a principal hipótese hoje em dia é que o campo magnético do Sol esteja, de alguma forma, influenciando na coroa e criando temperaturas que nos mataria em milissegundos. A segunda camada mais externa do Sol se chama cromosfera. Ela fica abaixo da coroa, mas logo acima da fotosfera, que logo irei falar dela. A cromosfera possui 2 mil quilômetros de espessura e ela é formada por jatos de gás quente que lembram uma floresta em chamas. Esses jatos são chamados de espículas e se estendem por 3 a 8 quilômetros de altura antes de entrarem em colapso. E duram no máximo entre 5 a 10 minutos. Elas provavelmente são giradas na superfície do Sol e são ejetadas a uma velocidade de 20 quilômetros por segundo até a cromosfera. Uma coisa interessante é que a cromosfera apresenta uma cor vermelha. E isso acontece porque o gás hidrogênio no Sol emite uma luz avermelhada em altas temperaturas. Por falar em temperatura, na cromosfera a temperatura atinge 3.700 graus Celsius. Porém, pode ficar bem mais quente quanto mais próximo da coroa. Mas está na hora de ir bem mais abaixo. Agora, chegamos na melhor camada. A fotosfera. A camada mais baixa da atmosfera do Sol. Talvez você conheça pelo nome melhor de superfície solar. E é esta camada do Sol que você pode ver da Terra. O termo fotosfera, que vem do grego antigo, significa esfera de luz. E é a camada onde a maior parte da energia do Sol é emitida. Leva cerca de 8 minutos para a luz solar da fotosfera chegar à Terra. A temperatura da superfície do Sol pode variar, mas quase sempre vai ficar na casa dos 5.500 graus Celsius. E é esta temperatura que definimos como padrão do Sol. As vezes nós descrevemos a fotosfera como a superfície do Sol. No entanto, ela não é uma superfície sólida como as dos planetas rochosos, como a Terra. Ela é feita totalmente de plasma quente e borbulhante, com cerca de 482 quilômetros de espessura. Então, se você caísse aqui, você simplesmente afundaria neste oceano de plasma fervente. Mas para ser mais realista, você evaporaria. E é na fotosfera onde toda a energia e calor produzidos há milhões de anos atrás pelo seu núcleo ardente podem finalmente escapar para o espaço afora. A fotosfera é marcada por estranhas formas geométricas e brilhantes feitas de plasma. Essas formas são chamadas de granulos solares e se formam quando há a transferência de calor da camada mais abaixo da fotosfera para ela. Esse processo também pode ser chamado de convecção. Além delas, é aqui onde as manchas solares mais escuras e frias se formam, que emergem quando o campo magnético do Sol rompe a superfície. As manchas solares parecem se mover pela superfície. Observar esse movimento levou os astrônomos a perceber que o Sol também gira sobre si mesmo. Mas agora está na hora de ir mais a fundo e entrar na primeira das três camadas internas do Sol. Aqui estamos, na chamada Zona Convectiva. É exatamente essa camada que faz uma transferência de calor para a fotosfera e acaba criando aqueles granulos. Daí vem o nome, Convectiva, que vem do fenômeno da convecção. Bem lá embaixo da zona de convecção, a temperatura atinge 2 milhões de graus Celsius. Mas o gás presente nela tende a esfriar conforme se aproxima da fotosfera. Ou seja, quanto mais fundo você vai, mais quente fica. O plasma nesta camada se move em um movimento convectivo, bem semelhante à água fervente em uma panela, com bolhas de plasma quente transportando o calor para a superfície. A densidade dessa zona também é muito baixa, o que facilita as partículas de luz, chamadas de fótons, serem convertidas em calor. Mas a nossa jornada ainda não terminou. Precisamos avançar mais. Só que lembre-se do que eu disse. Quanto mais fundo você vai, mais quente vai ficar. Mas vamos superar as temperaturas de milhões de graus e ir para a próxima camada. Abaixo da zona de convecção se encontra a zona radiativa. Uma região onde a energia do núcleo do Sol é transportada para fora na forma de fótons de luz. Daí vem o nome, zona radiativa. Porque fótons de luz são uma forma de radiação eletromagnética. Essa região não é tão densa quanto o núcleo. Mas ainda é densa o suficiente para permitir que esses fótons de luz colidam com moléculas de gases próximas. Segundo a NASA, um único fóton de luz pode levar mais de 100 mil anos para sair do núcleo do Sol e chegar na superfície. Mas o engraçado é que esse mesmo fóton de luz leva apenas 8 minutos para chegar na Terra. E agora está na hora de conhecer o agitado e violento coração da nossa estrela. O coração da nossa estrela é o seu núcleo. Um enorme reator nuclear feito de plasma quente. E possivelmente sendo mil vezes maior do que a Terra. É aqui onde toda a energia e calor que você recebe todos os dias aqui na Terra é criada. Para criar a energia e calor, o núcleo do Sol faz dois átomos de hidrogênio se baterem violentamente. E esta colisão de átomos acaba criando átomos de hélio. E isso se chama fusão nuclear. E tudo isso acontece sob pressões e temperaturas extremas. Estima-se que a temperatura do núcleo do Sol ultrapasse os 15 milhões de graus Celsius. E dizem que a energia liberada pelo núcleo em apenas um segundo é maior do que um bilhão de bombas atômicas. Bom, neste estado você cumpriu a sua missão. Chegou no núcleo do Sol. Fim da missão. Chegou no núcleo do Sol.